Na sessão solene, a Câmara Municipal entregou a Salva de Prata a Daterrinha Alimentos, empresa do ramo alimentício da zona sul da cidade. De acordo com o vereador Rodrigo Goulart, do PSD, proponente da honraria, a empresa contribui para o desenvolvimento econômico da cidade com a produção de alimentos de qualidade, reconhecida em território nacional e também no exterior. Esse nome tão carinhoso, né, como o Daterrinha, que nos lembra aí nossos avós, aquela cidade como a nossa, né, que é do interior de Minas, todos do interior. Então, a gente lembra realmente com esse nome tão carinhoso e reconhecendo a história dessa grande família que faz a diferença na família de muitas outras pessoas. Não só esses 500 funcionários diretamente, mas com certeza cada uma das famílias que hoje consomem essa linha de produto, dos 300 produtos da Terrinha. Por isso que a gente está aqui, reconhecendo essa história tão linda que veio da periferia. Era realmente uma casinha onde eles produziam a tapioca ali e hoje é uma grande potência mundial. A Terrinha Alimentos foi fundada em 2009 em Parelheiros, extremo sul da cidade de São Paulo. Pioneira na produção de tapioca, a empresa é uma marca verticalizada, com controle do processo produtivo, do plantio da mandioca até o produto final que chega à mesa do consumidor. Tudo começou com os irmãos gêmeos que nem sonhavam em chegar tão longe. Passa um filme, né? Porque a gente, na história, eu conto isso e é uma história real, onde a gente viveu o momento em que eu tive que vender minha casa para poder colocar recursos na empresa, momento em que cheguei e não passava fome, mas passei necessidade para poder também estar contribuindo para o crescimento da empresa. Eu não imaginava nunca chegando onde nós chegamos. Hoje, saber que nós podemos contribuir com mais de 500 famílias diretas na nossa empresa. E onde o nosso grupo chegou hoje e agora está aqui recebendo essa honraria, para nós é um muito prazer, gratificante demais, agradecer a Deus a todo instante. Atualmente, o grupo conta com mais de 300 itens no portfólio, distribuídos em todo o Brasil e também no exterior. Para quem idealizou contribuir com o desenvolvimento do país, é motivo de alegria e também de comemoração. Temos no nosso portfólio mais de 300 itens e nós optamos por uma questão social mesmo. A nossa empresa fica localizada na zona sul de São Paulo. Já tivemos vários convites para sair para outros estados, até por uma questão de incentivos fiscais. Mas nós, por uma missão de estar na nossa região e de desenvolver a nossa região, nós permanecemos lá no nosso local, ali na zona sul, próximo à região de Parelheiros. Hoje, o nosso grupo é composto por mais de 500 colaboradores, entre estando ali trabalhando na região de Interlagos e também no Paranara, onde a gente tem três indústrias que produzem a nossa matéria-prima e outras unidades que nós temos em outros lugares de São Paulo. Da terrinha, você vê hoje, só na base de Parelheiros, produz por dia 20 toneladas, desmancha 20 toneladas de mandioca para fazer um produto extremamente saudável. Parece que a natureza conspira a favor das pessoas de bem. Na região de Parelheiros, nós temos todo um trabalho do turismo sustentável em função da lei de proteção ambiental. E a terrenha é um produto muito saudável, a tapioca. E eles produzem vários produtos hoje, exporta para muitos países. Então, é uma empresa que deveria orgulhar cada um dos brasileiros. Então, é uma empresa que deveria fazer.